Aí o Vitor Domínguez pega e entra na bola, faz o cruzamento, vai tocar de cabeça, Diego! O William toca de cabeça, Diego faz uma defesaça no comecinho do jogo, você vê de novo! O William faz a proteção, pé direito na bola, o cruzamento na área, vai tocar de cabeça! Gol! Gol do Palmeiras! O William toca um sorriso na galera, mostra porque você é fera! 6 minutos de acertura, bom momento do Palmeiras, chega o William, tá no frente, pé direito, Eita risco, agora, Pereira, Futebol Clube, o melhor time! Júnior disse que sem falta, Jean Lucas põe a bola na área, vem pro Jailson dar um soco, a bola volta pro Vinícius Júnior, tenta de cobertura, o Vinícius Júnior, a bola vai pra fora! Chega o time do Flamengo, Vinícius Júnior, Jean Lucas do cruzamento, o Jailson tava sozinho, mas preferiu dar um soco! E ali ó, como eu disse aí na cruz do William Kaiser, o Paquetá usando ali o reflexo pra colocar ali, o Vinícius domina, puxa a bola pro pé direito, o lateral de grande área, a bola tem um desvio, vem um toque de cabeça do Everton pra defesa do Jailson! O Everton não é dos grandalhões, tem um... Joga a bola pro Moisés, pé canhoto, fez a fita, ainda Moisés rolou pra trás, pra William! Toca em cima do defensor do Flamengo! A sequência do Dudu! O Dudu pro Moisés, a bola sobra pro Corinthians, o chute do William, tem rebote pro Dudu! Chance grande do time do Pavelas, a bola sobrou ali, ó! Autorizado, pé direito na bola, vem um desvio, toca de cabeça pra defesa do Diego! Brilha o goleiro do Flamengo, uma, duas vezes, bem demais, Diego, no toque de cabeça do Dracena, Número... Autorizado, vem bola pra área do Rodinei, põe a bola, vem um toque de cabeça! Gol do Flamengo! Matheus Tuller, o menino, bota um sorriso na galera bosta, porque você... Jogaram o Felipe Viseu, Vinícius Júnior, jogaram o Viseu, saiu Jailson pra defesa, voltou a bola pro Vinícius Júnior, bateu pro gol, teve rebote, a bola voltou pro Jailson! Jailson vai lá, dá um abraço... A bola por dentro, vem o Paquetá pro Vinícius na velocidade! Chegou Felipe Melo, os jogadores do Flamengo vão pra cima da arbitragem, pedindo o cartão pro Felipe Melo, a galera do banco queria vermelho, Felipe Melo foi advertido com o amarelo, você vê de novo... A sobra é do Everton Ribeiro, que acelerou, puxou pro Pequenoto, bateu, pegou, a bola saiu! Everton Ribeiro chega e chega bem demais, livre de marcação, adiantou, puxou...